E nesse mesmo evento, onde vimos Lula agora há pouco, a presidente do PT, Glaise Hoffman, afirmou que não houve corrupção sistêmica na Petrobras. Ela disse, quem praticou atos ilícitos na Petrobras, quem delatou, quem se autoincriminou, que responda aos seus processos. Mas não houve corrupção sistêmica na Petrobras. Aliás, um dado pra vocês, a Petrobras só teve prejuízo em 2014 e foi um prejuízo contábil, por reavaliação de ativos, aliás, imposta a pedido da Lava Jato. Foi a fala da Glaise Hoffman. A petista disse ainda que nenhum contrato da Petrobras foi superfaturado. Zé. Pois é, na verdade já está sendo preparado um discurso para a campanha eleitoral. Eu tenho visto isso aqui, conversado com alguns deputados e o discurso parece unificado. A história é assim, não temos medo de entrar nesse debate e vamos explicar tudo. Ou seja, quem confessou que assuma a sua responsabilidade. Ou seja, nós não confessamos. O ex-presidente Lula, preso, condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, ele é o pior dos criminosos. Porque a cadeia, ela não é feita para vingança, para maltratar. Teoricamente, a cadeia é feita para o preso se redimir e tentar se reinserir na sociedade. E Lula, preso, não entendeu isso. E ele não tentou se redimir e nem se reincidir na sociedade. Ele nega. É o tipo de psicopata que nega absolutamente tudo, até para ele. Mas são as realidades que são jogadas. E o discurso da presidente do PT, Glaise Hoffman, é esse mesmo. E nós vamos ouvir esse discurso durante toda a campanha eleitoral. Quem confessou, quem devolveu o dinheiro é que praticou o crime. Agora, vamos lá. Como um diretor da Petrobras, como um presidente da Petrobras, como um simples gerente da Petrobras, devolve 300 milhões de reais? Como acreditar que o governo não estava contaminado e o governo não participava disso? Olha, fica muito claro que o que houve foi uma destruição de provas através de vias judiciais, que é o Supremo Tribunal Federal. E não se assustem se, num determinado momento, houver uma ordem explícita para destruir todas as provas que foram coletadas lá pelo então juiz Sérgio Moro. Esta é a meta desse grupo, ou seja, tentar apagar da memória dos brasileiros o que realmente aconteceu. Ou seja, criar uma realidade paralela, como eles fazem durante a campanha eleitoral. Apresentam na televisão um país que nós gostaríamos de morar, ou seja, uma ficção. A realidade, meu amigo, é aquela que todos nós conhecemos. Houve roubo sim, houve crime sim e houve devolução de dinheiro. Não existe a volta dos que não foram. Se alguém devolve dinheiro é porque roubou. Dois minutos, Fioza. Cadê as agências de checagem? As agências de checagem não vão checar isso? Ah, não é possível. Vocês são tão zelosos. Vocês ficam caçando gente. Vocês vão atrás de mãe e de filho que morreu depois de se vacinar. Vocês importunam a mãe em luto para saber qual é a versão dela sobre a mãe do filho, sobre a morte do filho. Vocês são esses filhos do cinismo, mas que vocês percebem, vocês parecem muito rigorosos, patrulheiros. Agora, a Glaise Hoffman está dizendo, um importante quadro aí do PT, está dizendo que não houve corrupção na Petrobras, sistêmica. Então, vocês são os checadores, vocês têm que primeiro ir em cima dela. O que a senhora quis dizer por sistêmica? A senhora está querendo dizer que o Lula, ladrão, que devia estar em cana e estar falando aí pelos cotovelos, porque foi reabilitado numa manobra pelo STF, está querendo dizer que o Lula não tinha nada a ver com isso? Só que isso está provado, caros checadores. Eu não estou nem me dirigindo a Glaise, é lógico, né? E nem a essa imprensa complacente. Mas também a essa imprensa complacente. Posso perguntar, onde é que estarão as manchetes? Cadê as manchetes dizendo, não, a Petrobras foi roubada, sim, por um sistema montado pelo Lula. Isso foi demonstrado pela justiça. E agora o STF chegou lá, fez uma coreografia, disse que a competência não era aquela e tal, mas o crime está lá, demonstrado. O Paulo Roberto Costa, o Renato Duque, o Nestor Cerveró, a gente sonhou com tudo isso? Não, isso foi um sistema de corrupção montado a partir da influência da decisão do Lula, com os seus asseclas, que tinha o pichuleco, tinha dinheiro para o PT, e isso aconteceu. Eu quero perguntar ao Supremo Tribunal Federal, vocês que vão atrás de fake news, vocês não estão preocupados? Porque a Glaise dizendo isso, ela está dizendo o seguinte, tudo que aconteceu nos últimos anos, petistas, na Petrobras, é legítimo. Então, senhores STFs, isso não é um convite para um novo assalto a Petrobras? Isto não está abrindo um precedente para o que é crime ser considerado honestidade? A gente espera aí os corregedores, os senhores, os ministros da verdade, para corrigir essa fake news. Porque, olha, checadores, imprensa do consórcio, quer dizer, se vocês não fizerem um contraditório a isso, vocês estão assinando embaixo do assalto do Lula. É isso que vocês querem fazer? Tudo bem, a gente está aqui aguardando para ver. Agora, 6h25. Você, Cris, temos dois minutos. O crasso recente da grande imprensa de afirmar categoricamente que o doutor Anthony Wong morreu de covid fizer a viúva sair do seu luto, da sua dor, para vir desmentir esta mentira, essa fake news, e eu não vi ninguém corrigindo, nem quem divulgou a informação errada, pedir desculpas ao público e corrigir, e muito menos essas agências checadoras que ficam colocando selo de falso em cima da gente, né, Fiuza? Porque a gente conversou com as famílias de adolescentes que morreram depois de tomar a vacina, que estão querendo uma satisfação, uma investigação, e não conseguem ser sequer ouvidas pelo Estado, e ficam dizendo que esses adolescentes não morreram, ou que não tomaram vacina. É fogo, viu? É essa imprensa aí que ele não precisa regular, né? Essa imprensa aí está com ele, está com o Lula. Quanto à Gleice, especificamente, eu fico pensando aqui nas palavras que eles usam, nas teorias da conspiração que eles plantam, né, os golpes, eles veem golpe em tudo, eu vejo o seguinte golpe ser armado, liberam Zé Dirceu da cadeia, que era o braço direito, liberam o capo de todo o comando do roubo da Petrobras e de todos os outros, né, porque teve no BNDES, teve nos Correios, teve nos fundos de previdência aí, de estatais, mas liberam, descondenam, né, porque tinha sido condenado em primeira, segunda e terceira instância em um dos processos e já tinha condenações em outro processo também, desconderam, liberam para concorrer, condenam o juiz, alegam que o juiz foi suspeito, as provas estão todas lá, os processos são abertos, todas aquelas confissões, aquelas delações, aquelas devoluções de dinheiro, os acordos na Suíça, o dinheiro devolvido do governo suíço, dos bancos, do governo não, dos bancos suíços para a Petrobras, o acordo que a Petrobras teve que fazer na justiça americana, porque foi condenada em função de tudo que aconteceu na Petrobras, de não ter tido um sistema de compliance seguro, foi condenada a pagar, a indenizar os investidores estrangeiros, então nada disso aconteceu, a gente finge que nada disso aconteceu e aí a gente diz que não teve corrupção sistêmica e detalhe, em paralelo, aí institutos de pesquisa começam a dar percentuais altíssimos, ganha no primeiro turno, 171%, aí ele não sai para a rua porque está preocupado com questões sanitárias, não é com as vaias ou com a falta de quórum, é com questões sanitárias, aí ele aparece nas ruas de Havana, lá com seus fiéis escudeiros, nas tiranias amigas, é tudo muito, eles acham que a gente é bobo, é tudo tão descarado, eu estou com o Zé, eu começo a achar que nem candidato vai ser, porque acho que nem eles mais acreditam nas próprias mentiras.